Um dia você acreditou que jamais poderia viver sem essa pessoa? Jamais cogitou a possibilidade de que o amor pudesse acabar? Agora você não pode nem ouvir falar o nome dele. Quando pensa no seu ex-companheiro, só sente raiva, mágoa e ressentimentos. Você por acaso já ouviu falar que o oposto do amor não é o ódio, a raiva ou o ressentimento? Pois é, o contrário do amor é a indiferença. Aham. Portanto, se você ainda está vulnerável a essa gama de sentimentos tóxicos, sinto muito. Mas você ainda está totalmente ligado a isso. O melhor caminho é trabalhar esses sentimentos e se livrar deles. Mas como que a gente consegue fazer isso?